Olá, bom dia pessoal, passando aqui, mostrando essa maravilha para vocês. Aqui é a baixa da propriedade do senhor Zezito, após duas chuvas grandes que deu aqui na Palestina. Uma de 111 milímetros e essa noite foi 62 milímetros, em alguns localidades aqui da Palestina foi 70. Olha aqui, é a estrada que dá sentido a madeira cortada, aqui é a baixa de arroz na propriedade do senhor Zezito. Olha aqui a nossa estrada que liga a Palestina, a madeira cortada. Muita água, muita chuva, muitas bênçãos. Então o ano de 2022 já entrou abençoado e que assim seja.